O que que foi conversado? Você sente que, tipo, perdeu espaço, não perdeu, ou por conta das duas? Não, eu acho que agora o que aconteceu foi que ele tem um estilo de jogo, eu acho que ele levou o Pedro pra Copa, então eu acho que naturalmente o Pedro é a preferência dele, acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro, e o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você é útil. E ter mais tempo de jogo, assim, no final da temporada eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Sempre entrei 15 minutos, 10 minutos. Só me colocar aí. Mas nessas últimas rodadas você não tava com dores, você podia ter jogado mais. Então, agradecer muito ao Fábio lá, o preparador físico, o Dr. Tanuri, o Lanyan, que trabalha comigo no Flamengo também. A gente pôde, sim, levar de alguma forma e eu pude chegar bem melhor. É por isso que, tipo assim, contra o América Mineiro eu não entrei, contra o Cuiabá eu não entrei. Assim, praticamente acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele, tipo, eu não, tá ligado? Então, tipo assim, é claro que eu fico puto, eu quero jogar. Eu ficaria puto se eu fosse Flamengui, se você não tivesse puto? É, pode ser também, né? Aí meu 10 tá suave no banco, aí eu quero que você se fogue. Eu não tô suave, e eu falei isso pra ele, é por isso que eu tô aqui falando a verdade, tipo, eu não, óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar.